A fórmula de lançamento, ela funciona exatamente igual se você vende um serviço ou se você vende um vídeo, um produto, um treinamento. Exatamente igual. A única diferença é que se você vender um serviço, você está mais limitada. É mais fácil de vender porque a escassez é mais natural. Vou te dar um exemplo comigo e talvez é mais fácil você ver em outra pessoa. Imagina que eu vou fazer a Masterclass. Imagina que eu fiz todo esse conteúdo gratuito e fiz uma audiência. No momento, nessa audiência, tem 779 pessoas aqui no Face, deve ter mais algumas no Insta e a gente deve estar em torno de mil pessoas. É o que mais ou menos está acontecendo nesse exato momento, certo? E eu estou dando conteúdo sobre lançamentos. E aí imagina que no final dessa live eu vou falar o seguinte. Gente, espero que vocês tenham gostado. E isso é fictício, tá? Mas eu quero que você imagine só para você entender. E eu sou uma pessoa que faz lançamento para outras pessoas. E eu quero fazer o seu lançamento. Só que eu tenho uma agenda para três ou quatro pessoas, dependendo da minha agenda, né? Lançamento é menos que um atendimento. E eu quero que você aplique. Ó, meu, para eu fazer um lançamento vai custar X reais. Você tem que falar o preço do seu... E as três primeiras pessoas que forem aceitas, que aplicarem, vão ter eu fazendo lançamento para elas. Imagina quantas dessas mil pessoas não iam aplicar. Eu, nesse contexto, eu não ia dar conta de prover o serviço. E eu ia ter que aumentar esse preço tão alto que ia tirar, para tirar, para filtrar, né? Pelo preço. Assim que o médico faz. Ele vai atendendo. Aí, eventualmente, lota a agenda. Ele fala, meu Deus, como é que eu faço? Ele aumenta o preço. E ele vai se tornando um médico mais famoso. Um médico mais bem pago. Um coach mais bem pago. Um terapeuta mais bem pago. E é mais ou menos assim. Então, o processo de venda seria exatamente o mesmo. E você ia lotar a sua agenda muito mais rápido do que você ia fazer o 6 em 7. Mas você, provavelmente, não faria o 6 em 7, né? Porque, senão, a sua hora devia custar mil reais. As pessoas não poderiam atrasar. Para você fechar 100 mil reais em uma semana, é mais ou menos isso. Inclusive, é mais fácil vender a sua hora. Só que não é mais escalável. Mas é mais fácil. Então, nesse exemplo que eu te dei, ao final da minha masterclass, ao invés de vender a fórmula de lançamento, que é um treinamento mais escalável, eu poderia vender a minha hora. E eu ia vender... Ela ia nos primeiros segundos. E a vantagem é que ela ia nos primeiros segundos. E a desvantagem é que ela seria menos escalável. Mas se você quer realmente lotar a sua agenda, esse é o primeiro passo. Aprende a fórmula e lança a sua hora. O processo é igual que nem. Tá. É igualzinho. Eu lembro... E aí, depois que você atender para caramba, vai chegar uma hora que, naturalmente, você vai, pelo isso que você falou, esse negócio de você ter mais impacto, você vai falar assim, cara, agora eu já atendo bastante. Eu já lotei a minha agenda nesse sentido. Como eu tenho mais impacto? Essa pergunta vai vir naturalmente. depois de muito tempo de agenda lotada. Aí você vai falar assim, cara, eu quero ter impacto. Agora eu vou ter mais impacto fazendo. E o segundo passo é você fazer de um para muitos. Isso chama-se... De um para muitos. De um para muitos é uma mentoria em grupo. Basicamente, vamos supor que você fala assim, eu vou fazer uma turma de 50 pessoas, a gente vai passar dois dias juntos. Uma vez eu fiz um curso que chama Landmark. Deixa eu falar dele. Eu não sei se eu chamo ele de terapia em grupo, ou se eu chamo ele de curso de desenvolvimento pessoal. Mas era um cara fazendo isso durante três dias. Isso não, tá? Um desenvolvimento pessoal. Que você está desenvolvendo a pessoa através da terapia. Então, eu vou chamar isso no nicho de desenvolvimento pessoal. Sem querer te taxar como isso, né? Mas, assim, o que mais me parece, está desenvolvendo pessoas através de uma técnica que é sua. Que tem a ver com o corporal. Landmark não era isso. E eu lembro que eu fiz com 243 pessoas. E eles faziam isso desde 1991. Eu não sei por que eu lembro o nome, mas às vezes acontece com o número. Eu lembro o número. Assim, né? Então, eu tenho esse negócio com os números. Me marcam, eu lembro. Foi fundado em 1991. E ela fazia... Era um processo de coaching um a um. Eventualmente, as pessoas queriam fazer. Então, eles começaram a fazer de um pra muitos. É possível. Eles fizeram. Inclusive, se você quiser fazer um dia o curso lá, você vai ver. Ele vai tratando as pessoas de um pra muitos. Foi o curso que me fez pedir a missão. Vai vendo. Dito tudo isso, então é possível você fazer de um pra muitos. E aí tem no modelo de mentoria. Que ainda você... Nesse curso, você está ainda... Você liderando. E tem um modelo que é diferente. Que ainda é mais diluído. E mais popular. Onde você vai fazer isso digitalmente. Esse modelo digital é um treinamento. Eu não sei como, né? De autoatendimento. Alguma coisa do tipo. Se isso for relevante pra você. Onde vai ser uma mistura do digital com o suporte digital. É uma espécie do Fórmula. O Fórmula é um curso 100% online. Tem três jeitos de você fazer isso. Um jeito é você fazer a... Eu chamo de a primeira classe. A primeira classe é um tratamento super exclusivo. É você um a um com ela. O outro é você fazer a business class, né? A classe executiva. Que é você fazendo de um pra muitos. A mentoria. Que eu chamo disso. E o outro é a classe econômica. Que é você fazendo um treinamento digital. Onde você possibilita que mais pessoas entrem. Fora um preço mais econômico. E econômico é relativo, né? Depende pra onde você vai. Às vezes a passagem é 10 mil reais. É caro ou barato? Depende. Se for lá pra China, pra Tóquio. De repente é barato. Porque sabe-se Deus como que é uma passagem pra lá. Deve ser uns 10 mil. Não deve ser uns 10 mil. Pelo menos. Então... E dá pra fazer dos três jeitos. Então esses três formatos, eles te dão a chance de ajudar as pessoas. E é claro que a primeira classe é a primeira classe. A classe executiva é a classe executiva. E a classe econômica é a classe um pouco mais desconfortável. Porém, ela leva lá também. Ela leva pra Tóquio também. E se pra você... Você fala assim... Na minha metodologia eu não consigo criar a terceira classe. É só a primeira ou a segunda. Tá tudo bem também. Você pode viver da primeira e da segunda. Tem gente que... A Mercedes só vende Mercedes. Não vende o carro popular. Não vende o Uno Mini. No tempo era do Uno Mini. O Gol. E tá tudo bem. Ela se dedicou a uma determinada... Serviço um pouco mais exclusivo. Porque ela acredita que é aquilo que mais se comunica pra ela. A Volkswagen pensou no contrário. Ela falou assim... Eu quero focar num público que não... Tem tanto dinheiro pro Mercedes. Mas que quer andar de carro também. Então ela criou um carro mais popular. Mais barato. Então você pode... E se você acha que você não é a pessoa que vai oferecer a classe popular... Porque não condiz muito com a sua técnica... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tchau. 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 Tchau.